E que precisam ter essa documentação ainda analisada pelo TRE. Bom dia pra você. Bom dia, Nádia. Bom dia a você que acompanha o Notícia da Manhã. O prazo para o registro de candidaturas, como você já informou, terminou no sábado e no dia 6, domingo, portanto, já começou a campanha eleitoral. 366 processos deram entrada aqui no Tribunal Regional Eleitoral. São processos de candidaturas, colegações, partidos e a partir de agora o Tribunal Regional Eleitoral passa a análise desses documentos. Enquanto esses documentos não são analisados, os candidatos, todos eles, independente da aprovação ou não, da documentação de estar bem ou não até aqui, podem ir fazendo as suas campanhas até que sejam julgados os processos. Quem conversa com a gente sobre como vai funcionar esse julgamento é a secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, eu, Diane Xavier. Conversa com a gente a partir de agora. Bom dia, secretária. Bom, os processos já chegaram. Qual é o próximo prazo do tribunal? Bem, todos os processos chegaram, 366 processos, todos distribuídos, já se sabe os relatores, os juízes que têm a competência para julgá-los. O tribunal tem até 5 de agosto, então agora é rapidez. Vamos preparar, ver as diligências necessárias, a documentação que está faltando e passar essa informação aos juízes, que vai abrir prazo para os candidatos trazerem essa documentação. Bom, então o que é que fica permitido, autorizado, para que eles façam a partir de agora, esses candidatos? A propaganda eleitoral de rua está permitida. Só a propaganda do horário eleitoral gratuito que começa a partir de agosto. Quem tem o direito de impugnar candidaturas? E quando começa o prazo para impugnação? Quem tem direito? Partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral. Esses candidatos vão ter os pedidos publicados amanhã no Diário Eletrônico e assim começa o prazo, 5 dias para impugnação. Esses documentos que foram entregues ontem, qual é a primeira análise que foi feita em relação a eles? O que é que vocês analisam na hora de aceitar essa documentação? Se estão completos, conforme a legislação. Caso falte algum documento, a gente vai fazendo uma anotação e depois vai ser uma certificação oficial ao juiz. Aquelas pessoas que quiserem olhar ou saber quem são as pessoas que estão na disputa, efetivamente na prática, elas podem fazer de que maneira? Tanto podem se dirigir ao tribunal, os processos ficam à disposição na Secretaria Judiciária, como podem olhar na nossa página eletrônica, tre-pi.jus.br, já se encontra toda a relação disponível. Em relação à propaganda no rádio e na televisão, quando começa? Segunda quinzena de agosto. E aí, quais serão os critérios utilizados para definições de tempo? A Justiça Eleitoral ainda vai fazer esse tipo de análise? Como é que vai funcionar isso? Isso. A Justiça Eleitoral, em relação à propaganda eleitoral, nós temos os juízes auxiliares. São juízes designados pelo presidente para tratarem pessoalmente desse tema. Então, eles vão fazer ainda uma reunião, uma audiência com partidos, candidatos, para definição desses tempos. Muito obrigado a eu, Diane Xavier, Secretária Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, a campanha já começou, os candidatos já podem ir para as ruas, 366 próximos.